Eu não acredito que agora em vez do Júlio tu me trazes o Sandro. Eu não te disse já que não quer que incomodes o meu hóspede. Eu não vim incomodar ninguém. E aliás, o meu amigo Eládio está à minha espera. Não, a sério que eu não consigo perceber como é que vocês os dois conseguem sempre levar a vossa avante. Viva! Como está? Sandro, faz o teu trabalho. O que é que vem a ser isto tudo? Era suposto eu vir aqui e dar-lhe uma entrevista. Não se preocupe com o Sandro, Eládio. Posso tratá-lo assim, não posso? Claro que pode. Ótimo. Eládio, o Eládio é uma pessoa que tem estima pelos seus fãs. Sim, obviamente. E seria capaz de aceder a um pedido deles, não é verdade? Claro que sim. Ótimo. E sabe quem são os seus maiores fãs? Bem, eu suponho que sejam as presidentes dos meus clubes de fãs. Não, sou eu e o Júlio. E temos um pequeno pedido para lhe fazer. Eu não acredito que agora, em vez do Júlio, tu me trazes o Sandro. Eu não te disse já que não quer que incomodes o meu hóspede. Eu não vi incomodar ninguém. E aliás, o meu amigo Eládio está à minha espera. Não. A sério? Que eu não consigo perceber como é que vocês os dois conseguem sempre levar a vossa avante. Viva! Como está? Sandro, faz o teu trabalho. O que é que vem a ser isto? Era suposto eu vir aqui e dar-lhe uma entrevista. Não se preocupe com o Sandro, Eládio. Posso tratá-lo assim, não posso? Claro que pode. Ótimo. Eládio, o Eládio é uma pessoa que tem estima pelos seus fãs, sim? Obviamente. E seria capaz de aceder a um pedido deles, não é verdade? Claro que sim. Ótimo. E sabe quem são os seus maiores fãs? Bem, eu suponho que sejam as presidentes dos meus clubes de fãs. Não. Sou eu e o Júlio. E temos um pequeno pedido para lhe fazer.